Bolsonaro e os bolsonaristas chegaram agora ao cúmulo, ao extremo de estarem torcendo contra uma vacina que nos salve dessa pandemia do coronavírus. Isso não é só monstruoso do ponto de vista humano, isso também é um tiro no pé político. E aí pessoal, eu sou Joel Pinheiro, aproveite que você está aqui, já se inscreva no meu canal, clique no sininho, curtam e compartilhem esse vídeo aí, a gente levar a discussão sempre mais longe. Estamos na reta final da aprovação de vacinas do coronavírus. A gente está vendo a Inglaterra já iniciando a sua vacinação, uma vacina que o Brasil dificilmente terá acesso, essa vacina da Pfizer, porque a gente não tem a rede aí fria de congeladores de menos 70 graus, 70 graus negativos para fazer o armazenamento dela, seria muito caro também, então provavelmente ficaremos sem essa vacina, ao menos em larga escala, mas a gente está muito próximo aí sim da aprovação final da Coronavac, a vacina desenvolvida na parceria entre o governo de São Paulo, na figura do Instituto Butantan, e o laboratório chinês Sinovac, que gerou essa vacina aqui, que está com excelentes resultados, que está mais próximo de ser aprovada, e a qual já tem, graças ao governo de São Paulo, um plano de distribuição, de aplicação, de vacinação, assim que ela estiver aprovada, a previsão é que dia 25 de janeiro, o estado esteja aqui começando a vacinar pessoas, qual que é a reação do governo Bolsonaro a isso? Até agora, puramente sabotagem, ver, lá atrás, meses atrás, o governo federal, o governo do estado de São Paulo, cada um fez um consórcio para desenvolver uma vacina, ótimo, é bom que a gente estivesse junto de mais de uma sendo produzida e sendo testada, porque se uma não dá certo, a outra dá, é excelente que a gente tenha mais opções. O governo federal em parceria com a AstraZeneca, e o governo de São Paulo em parceria com o laboratório chinês. Qualquer uma das duas que estivesse na frente, que fosse aprovada primeiro, sem sombra de dúvida, traria um ganho político ao mandatário que estava ligado ao consórcio. É na sorte isso, eles não tinham como saber lá atrás qual daria certo ou qual não daria, qual chegaria antes, qual chegaria depois. Mas, inevitavelmente, o mandatário que estiver ligado à vacina que chegar antes vai ter um ganho político com isso. O Bolsonaro se fosse a de Oxford, o Dória se fosse a chinesa. Aconteceu que tudo indica que será a chinesa, ela está muito próxima já de ser aprovada, os testes em outros países, aqui no Brasil, no Instituto Butantan, é tudo muito positivo, então ele está na frente. E o Bolsonaro olha para isso, qual que é o impulso dele? Sabotar, querer dificultar ao máximo o uso dessa vacina aqui no Brasil. Ele tinha a faca e o queijo na mão, vejam, para não ter que fazer isso. Ele podia pegar um pouco desses louros também, o ministro da Saúde, o Pazuello, chegou a querer comprar doses da vacina chinesa aqui, da vacina do Butantan, e disse já, vai ser a vacina do Brasil. E é isso, você tira o holofote do Dória, que ele não quer, é óbvio, o Bolsonaro não quer beneficiar o Dória, ok, faz parte do jogo, mas você tem que ter algum limite para isso, sabe? Tira o holofote dele, diz, é a vacina do Brasil, vamos vender tudo. Assim como se fosse a de Oxford, do governo federal antes, o governo de São Paulo diria, vamos todos nessa vacina, virou a vacina do Brasil, vamos aplicar essa vacina aqui no nosso estado também. Esse limite da briga política é o que diferencia um líder minimamente comprometido com o bem comum de outro, que é um projeto no fundo de tirano, que não tem limite nenhum, que vai fazer o que for preciso, o que ele puder fazer para prejudicar um inimigo, um adversário, ele vai fazer, até se isso prejudicar a população, até se isso causar mortes na população. O Bolsonaro não queria comprar a vacina do Dória, isso é ausência total de limite, isso é você torcer e estar a favor do coronavírus, da pandemia, querer que ela se estenda por mais tempo, só para não usar a vacina que é do meu rival, e não precisava fazer isso, bastava chegar junto e se unir, e dividir os louros dessa vitória, sabe? O Dória daí ia ficar numa posição que ele não tinha como recuar também, ele não vai poder ser mesquinho e dizer, não, eu quero que ela seja só minha, não tinha como fazer isso. Não sei nem se ele queria ou não, não estou pontuando isso, pontuando que, do ponto de vista político, ele teria que participar desse jogo conjunto também. Veja, Bolsonaro e Dória são políticos, eles estão sempre também pensando no ganho político das diferentes ações, isso é do jogo, isso é natural. O limite ético é o seguinte, existe alguma coisa que você não está disposto a fazer pelo seu ganho político, ou não tem limite nenhum? Ou, em última análise, se deixar a população morrer na pandemia, tudo bem, desde que não beneficie o meu adversário, daí não, daí você passou de qualquer limite ético. A gente chegou no ponto agora que estão torcendo contra a vacina aqui, e estão já comemorando o que a Anvisa não aprovou, os apoiadores do governo Bolsonaro estão comemorando. Aquele assessor internacional, Felipe Martins, chamou o Dória de tirano, a tirania dele é ter um plano de vacinação, ter comprado as doses das vacinas para distribuir para milhões de pessoas, que tirania, hein? Tem gente de outros estados querendo vir para São Paulo para tomar a vacina, e vão receber, o governo disse que não vai fazer de extinção nenhuma na hora de aplicar se a pessoa é moradora ou não, nada disso, quem tiver aqui, quem é querido vai ter, se tiver disponível, vai receber a dose. Falta apenas a Anvisa aprovar. Eu ainda acredito que é precipitado quem fala que a Anvisa está sabotando a vacina. Até agora não temos elementos para dizer isso, não. Mas eu entendo que sim, muita gente esteja fiscalizando e olhando muito apreensivo, porque tem, chefiando a Anvisa, tem pessoas ali totalmente fiéis ao Bolsonaro, o presidente da Anvisa estava junto do Bolsonaro em manifestações ali no início da pandemia, você tem uma tentativa de botar pessoas muito alinhadas ao bolsonarismo ali, então tem que ficar apreensivos para ver se vai sabotar ou não. Será que a Anvisa seria capaz de atrasar uma aprovação de vacina só para agradar o presidente Bolsonaro? É quase impensável isso, seria um crime fazer isso. Agora, eu não acredito que vai acontecer, mas entendo sim que haja uma apreensão quanto a isso e que precisamos, portanto, ficar vigilantes. Agora, graças a uma legislação aprovada pelo próprio Bolsonaro lá no início da pandemia, já existem caminhos legais também para um governo, por exemplo, o governo do estado de São Paulo, se precisar, em caráter emergencial, distribuir a vacina, mesmo que a Anvisa não aprovação, se a Anvisa começar a atrasar, se tiver um monte de perrengues burocráticos, já existe um caminho legal aprovado em lei para lidar com a pandemia que permite justamente isso. Todo mundo torce para que não seja necessário, e na boa, seria uma burrice do bolsonarismo se colocar nesse momento como grande rival e levar para a justiça, entrar na justiça para impedir um estado, um governador ou outros governadores de darem uma vacina e que seja devidamente testada, aprovada por autoridades mundiais e que aqui continue um emperrado. Criticam o Dória, ah, ele já anunciou data, ele está comprando coisas, é óbvio que ele tem que anunciar datas e comprar coisas, goste ou não dele, e teve erros na gestão também aqui da quarentena, não tem problema nenhum em dizer isso. Agora, é claro que tem que, primeiro, ter data, para deixar claro, temos uma meta, já iniciamos lá com a Anvisa o processo, quanto tempo eles vão demorar? E outro, já está comprando as coisas. Se você fizer como o governo federal está querendo fazer, espera a aprovação final para daí começar a comprar e não é só a vacina, são vários insumos também, é luvas, é seringas, é refrigeradores, algodão, enfim, uma série de coisas que você precisa ter para vacinar a população. Se você esperar para depois de ser aprovada, você não consegue mais. A BBC está dando que o governo federal não tem ainda licitação para comprar luva, seringa e tudo o resto. E uma vez que faça, é de 60 a 90 dias. Ou seja, será que é só em fim de fevereiro, início de março, que a gente vai ver o governo federal capaz de vacinar as pessoas, enquanto São Paulo já está capaz desde 25 de janeiro? É um mês a mais por pura incompetência de gestão do governo? O mesmo governo, diga-se, que deixou milhões de testes mofando, que testes também salvam vidas, você rastreia melhor, isola melhor. Deixaram milhões de testes mofando? Infelizmente, é um misto aí, é um misto de sabotagem com o olhar político, com essa sanha, com essa fome, com essa ganância política que não tem limites, e do outro lado, pura e simples incompetência, lerdeza na gestão, desconhecimento sobre como se dá a gestão da saúde no Brasil. As duas coisas juntas estão combinando para essa estratégia mortífera do governo. Estratégia mortífera que é o quê? Não fazer nada. Ai, Dória é um tirano porque ele quer vacinar a população. Mais tirânica é essa omissão do governo. Já custou pela quarentena, mal feita, bate cabeça, e vai custar ainda mais pela vacinação ruim, vidas. Parem de passar a mão na cabeça do governo federal. Mesmo você que gosta, reconheça que tem problema. se o Bolsonaro estivesse fazendo certo, se o Bolsonaro estivesse comprando a vacina também, seja qual for que chegar antes, vamos usar, vamos comprar, talvez, a gente provavelmente vai precisar de mais de uma. Eu seria o primeiro a estar reconhecendo e elogiando. Como, aliás, defendi publicamente o acordo do Pazuello com o governo do estado de São Paulo para comprar, caso fosse aprovada a vacina, comprar, mas que o Bolsonaro disse que não, de forma alguma, a vacina do Dória, tem que ser capaz de fazer as coisas direito, tem que ser capaz de fazer coisas boas para a população sem pensar só no seu ganho político. Sem começar a sabotar o bem da população para o seu ganho político. E outra, é óbvio que isso aí vai ser, e já está sendo, está todo mundo vendo o papelão do governo federal. Isso é contraproducente até do ponto de vista estratégico, político. Porque se o governo se transformar no grande inimigo da vacinação, desculpa, Bolsonaro, não há auxílio emergencial que vai te salvar nesse caso. Tem que ser aliado, tem que ajudar tudo. Esse era o momento para o Brasil se unir. A gente tem na presidência alguém que depende da desunião e do conflito. Estamos vendo o resultado disso? O resultado disso nos custa vidas. Ainda é tempo de reverter o curso. Eu duvido que vai acontecer, mas ainda é tempo. Eu não espero mais nem dignidade, nem racionalidade das ações do governo. É só pensando na briguinha política da vez. Enquanto você que gosta do governo, não começar a pressionar também, com certeza não vai mudar. É isso aí.